O melhor objeto que contempla a categoria. PT como voto. Senhor presidente, eu queria até dialogar com a deputada Mara Gabili, que acaba de encaminhar a favorável emenda. Por essa emenda, deputada, o município não vai poder legislar sobre postura, inclusive em relação à acessibilidade. É isso, presidente. Ele vai ser impedido de, dentro da sua competência própria, legislar sobre acessibilidade. Ou a lei federal prevê isso, ou então o município não vai poder. E é por isso que nós estamos dizendo que essa emenda, ela suprime competências que são dos municípios e dos estados. Volto a dizer, o que é competência em relação à segurança pública é da União, ninguém mexe. O que é competência em relação à matéria trabalhista é da União, ninguém mexe. Mas tem matérias específicas que são de competência dos estados e dos municípios que essa lei suprime. E é por isso, inclusive, que nós estamos contra essa emenda.